Eu gostaria de ver todos os pais lá para tirar foto com essa gurizada, rapidinho pessoal. Pois afinal aqui, a gente não pode dizer que tem um vencido e um vencedor. Nós temos que agradecer a todos eles por participarem da festa, porque são apenas crianças. Terceiro lugar, vamos fazer a entrega então. Eles vêm da Santa Maria e de Nova Palma. O Neide Silveira e o Neide Silveira vão fazer a entrega da 13ª região. Tradicionalista, André Mello e João da Silva. Eu quero que esses gurizinhos não levem essa derrota como uma derrota, e sim como um aprendizado. São piás apenas. Eles não têm 12 anos de idade. São apenas pequenininhos, eles estão começando da lida e já estão mostrando que eles podem ser futuramente um grande campeão. Não se assuste não, gurizada. Um terceiro lugar não é uma vergonha, e sim um grande salto que vocês vão dar na vida aí. Estão recebendo a terceira colocação. A família, os pais, está todo mundo batendo o retrato, tirando as fotos. Está todo mundo lá confraternizando. Já vai preparando a próxima modalidade, já vai trocar a voz aí, ó. Vamos trocar a voz. Próxima modalidade, nossa, essa aqui vai saltar fogo. Olha os capataz. Olha os capataz já vão se organizando. Vamos dar uma olhadinha aqui, hein? Leandro Klinger, Jason, Valtay Sosso, João Carlos, Marcos Urso, nossa senhora. Segundo lugar, Leandro Reis, Oliveira e assim se vai. Valsir e seu Orlando entregam a segunda colocação que coube. A décima segunda região tradicionalista. Nova Santa Rita e Canoas. Matheus Silveira e Lucas de Souza. Eles vêm do Querencia Pampena e do Cheiro da Terra. Vão receber a segunda colocação. A torcida aplaudindo. Que coisa linda quando o pessoal vem confraternizar com os seus laçadores. Eles vêm bater palma, eles vêm torcer. Engrandece ainda mais a nossa festa. Primeiro lugar, Valsir e Júlio Araújo. Júlio Araújo e o Valsir vão fazer a entrega da primeiríssima colocação. Sabe de onde que eles vêm? Eles vêm da décima primeira região tradicionalista. Montebello do Sul e da Terra da Champanha de Garibaldi. Ele é Vinícius Gabano e Gabriel. Sopro do Minuano e Sentinela da Serra. Os grandes campeões do tiro de laço de piá. A décima primeira mostrando as suas garras aí, hein? A décima primeira está mostrando que pode sagrar esse campeão também. Ele já tem aqui premiação das duplas de irmão e já tem também agora o primeiro lugar do laço de piá. São campeões do Estado. Montamos a cavalo? Montamos a cavalo, vamos para a volta de honra? Luciano, já fica para o teu lado aí. Quem que assume? O Agapito já vai assumir aqui o trabalho nessa modalidade que, para mim, vai ser a mais disputada desse laço individual. Pode ter certeza nisso que tu vai ter muito trabalho, hein, Agapito? Mas não vai dizer nada. Nós vamos definir os campeões. Vamos lá. Ao som do hino tradicionalista, aí vem a modalidade de piá. Os campeões do tiro de laço de piá vão entrar na pista. Para o carinho de vocês, para o aplauso de vocês, aí estão os grandes campeões. Para a alegria do pai, para a felicidade da mãe, para aquela lágrima de alegria, para aquela lágrima de felicidade. Para que esses gurizinhos traçam uma caminhada melhor ainda na sua vida. Com esse título possa ser um incentivo para que eles nunca larguem e sim incentivem os demais a vir para o nosso meio tradicionalista. O término da volta e a corrida final do laço de piá é com vocês, o hino tradicionalista.